Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre a sinalização de segurança NR26, que trata da sinalização de segurança abrangendo cores, identificações e rotulagem que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes. A NR26 então é uma norma regulamentadora relativamente simples de entender que utiliza cores para sinalizar o ambiente de trabalho. Ainda servem para indicar e advertir sobre todos os riscos existentes, equipamentos de segurança, delimitação de áreas e inclusive cores em áreas de tubulações, que são utilizadas tubulações. Bom, a NR26 então, isso é muito importante frisar, diz o seguinte, que a utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. Tudo que é possível utilizar para prevenir acidentes no trabalho deve ser utilizado, nada dispensa o outro. Então não é porque existe toda uma sinalização de segurança por meio de cores, avisos, que pode ser, por exemplo, dispensado a utilização de equipamento de proteção individual. Ainda, o uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Como existem diversas cores utilizadas por documentos oficiais do Brasil, é muito importante que essas cores sejam estrategicamente utilizadas de forma a, de fato, prevenir acidentes. Com isso, essas cores, elas estão relacionadas ao sistema globalmente harmonizado, que são cores usadas no mundo inteiro para simbolizar e sinalizar uma determinada situação. Bom, a NR26, pessoal, precisa de mais dois documentos, trabalha em consonância com mais dois documentos, elaborados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Como, por exemplo, a NBR 7195, que fala sobre cores para segurança, e a NBR 6493, que fala sobre emprego de cores para identificação de tubulações, como vocês podem ver nessa imagem. Onde são utilizadas diversas cores para diversos produtos. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês, talvez o maior exemplo, é o vermelho segurança, que vocês já devem ter percebido que o vermelho é utilizado para combate a incêndio. Então, se você ver um hidrante na rua, vai estar na cor vermelha, porque refere-se a combate a incêndio. Então, essas cores são utilizadas para tubulações NBR 6493. Bom, nós temos também algumas formas e cores de simbologia que são definidas com funções muito específicas, que eu tenho certeza que vocês já conhecem do dia a dia. Mas isso é regido por uma legislação específica, como, por exemplo, a proibição. A proibição, ela é elaborada no formato circular, com borda vermelha, um traço diagonal vermelho em 45 graus, com o fundo branco. Nesse caso aqui, nós temos a proibição fumar. É proibido fumar. O cuidado, ele vem então na forma triangular, com a borda preta, o fundo amarelo. E nesse caso, nessa imagem, vocês podem ver que, cuidado, produto corrosivo. A emergência, ela vem em dois formatos. Vem em formato retangular e também quadrado. No caso, a emergência, vem na cor verde, utilizando o branco como contraste. Nós temos também a obrigação, que assim como a proibição é feita na forma circular, só que nesse caso usa a cor azul. Pois bem, além desses avisos, dessas funções definidas, essas cores também são utilizadas em outras formas, ok? O vermelho, por exemplo, é utilizado para indicar aparelhos de proteção a combate a incêndio, como já falei anteriormente. Então, aquele alarme de incêndio que é utilizado para disparar, para sinalizar que está tendo um incêndio naquele local, nós temos aqui o extintor de incêndio, a localização do extintor de incêndio, também na cor vermelha, né? A porta de saída de emergência, ela é pintada na cor vermelha e assim por diante. O amarelo, que indica cuidado, situações de alto risco, pode também ser utilizado uma frase embaixo, dependendo da situação do risco. Então, vocês podem ver que sempre vai vir, né? Da forma triangular, amarelo, ir utilizando o preto também, né? Aqui, por exemplo, atenção, existe um risco de um produto que pode explodir. O verde, utilizado para segurança, passagens, emergências, até mesmo localizações como saída. Saída, por exemplo, para portadores de necessidades especiais. Aqui, no caso, nós temos uma localização de chuveiro de emergência, que é um equipamento de proteção, entre outras informações. O azul, indica viso, obrigações. No caso, nesse formato, é utilizado, então, por exemplo, aqui. É obrigatório usar equipamento de proteção individual, como a máscara, o protetor facial, no caso, né? Ou pode vir, neste formato, sendo um aviso escrito, obrigatório protetor auricular devido ao excesso de ruído que tem naquele ambiente de trabalho. A cor preta, que é confundida com a cor branca também, até porque o preto e o branco são utilizados como cores de contraste, o preto é utilizado para produtos inflamáveis e de alta viscosidade, como, por exemplo, produção de asfalto, você já deve ter visto isso também, né? Quando é feito a construção de uma rodovia, por exemplo, né? As cores são na cor preta. Branco é usado também para produtos de alta viscosidade, produtos inflamáveis, mas também utilizados para localizações como, por exemplo, jogue seu lixo aqui, indicando uma flecha para baixo, que o resíduo deve ser jogado naquela cesta, por exemplo, né? Localizações como bebedouro também é utilizado branco, predominante branco ao invés do preto. Essa é a diferença para o preto. Púrpura. Aqui a púrpura é utilizada para radiações eletromagnéticas, rejeitos radioativos como um todo, né? Então, a cor púrpura é usada exclusivamente para produtos radioativos. Lilás, que é diferente de púrpura, é utilizado para canalizações de lixívias e álcalis, como, por exemplo, água sanitária, vem na cor lilás. Nós temos também a cor laranja, partes móveis de máquinas, equipamentos, dispositivos de corte, bordas de serra e prensa, canalizações de ácidos, também é utilizado a cor laranja. Então, por exemplo, é um serrote, que é utilizado para corte, né? Em um ambiente de trabalho específico para tal, ele é todo feito na cor laranja, porque isso está na nossa legislação. A cor cinza possui duas cores diferentes, mas isso é muito sutil. Cinza claro para canalizações em vácuo e cinza escuro para eletrodutos. Nós temos também a cor alumínio, que serve para identificar gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade, também está relacionado à cor alumínio. E nós temos, por fim, a cor marrom, que é utilizada para materiais fragmentados, o petróleo bruto, por exemplo, é uma cor marrom. E ainda existe uma especificidade que diz que, quando não é possível identificar quaisquer produtos por outras cores, o marrom é que deve ser utilizado. Portanto, pessoal, vocês percebem que existe uma quantidade expressiva de cores utilizadas no Brasil para sinalizar segurança no ambiente de trabalho, respeitando a norma regulamentadora número 26 e as duas NBRs que nós vimos relacionando tais fatos. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou responder a todos vocês o mais breve possível. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.